Fala galera, eu sou Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar até o estilo do seu Alley Up Soul. A primeira dica que eu tenho para te dar é uma manobra nova, eu sempre faço algumas formas roubadas, essas formas roubadas você tem que tomar cuidado para você não pegar esse vício e fazer sempre pondo um pé depois o outro, é só, quando eu falo para você fazer uma manobra pondo um pé depois o outro, é só para você se acostumar com a levada, então o que acontece? Se você pegar aqui embaixo no link, na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link do canal da Blade Skate Shop, de um vídeo que eu ensino o frontside, eu ensino que você põe um pé de apoio e empurra o outro, que aí desliza seu frontside e você vai conhecendo como é deslizar, eu tenho essa dica para o seu primeiro Alley Up Soul, então o que você vai fazer? Você vai vir, vai pôr esse pé de apoio e empurrar o outro, porque você vai sentir a levada da Alley Up Soul, olha, você vai começar assim ó, põe o pé de apoio e empurra o outro, primeiro, deslizou um pouco, você já entendeu como faz para você mandar o seu Alley Up Soul, então pratique isso várias vezes, eu vou demonstrar mais uma vez, mas pratique isso várias vezes, põe o pé de apoio e empurra o outro, muito bem, aprendido isso, você se acostumar um pouco com a levada, vamos seguir as outras dicas, entendeu a levada, vamos começar a encaixar o Alley Up Soul, você vai em direção ao caixote e o que que acontece? Você tem que pular todo o 180, então você tem que entender que o seu Alley Up Soul tem que fazer assim ó, vai ter que dar todo esse 180, para quando você encaixar, você vai estar de Alley Up Soul, então, encaixe isso várias vezes, 180, Alley Up Soul, encaixe repetitivamente, o que acontece? Pratique pular com os dois pés e encaixar, isso é o treino do encaixe, o treino anterior foi para você prender a levada do Alley Up Soul, e agora uma dica importantíssima, a maioria das pessoas manda Alley Up Soul assim ó, cara, é inevitável que esse pé não trave, como faz? Olha, a dica é a da postura, você está de Alley Up Soul, certo? Lembra da perna do Kiko, joelhinho assim, Alley Up Soul, o mesmo esquema, você está de Alley Up Soul assim ó, joelho flexionado, olha, a questão aqui não é estilo, a questão não é você mandar manobra bonita, a questão é a postura certa, para que deslize certo, então vamos recapitular as dicas, primeiro você vai aprender a levada, fazendo ela roubada, vai aprender e vai ver como desliza, segundo você vai praticar o encaixe, e lembrando que praticar esse encaixe, você tem que girar completamente o 180, não mande Alley Up Soul assim ó, olhando para frente, sabe, Alley Up Soul não é assim ó, sabe, Alley Up Soul é assim ó, girando tudo, girando tudo, então pratique o pulo, pulando com os dois pés e girando ele completamente, e lembrando da postura, Alley Up Soul não é assim, Alley Up Soul é assim, e é isso, junte todas essas dicas e a sua força de vontade, e mande o seu primeiro Alley Up Soul, e eu vou tentar mandar um Alley Up Soul aqui para vocês verem né, vamos lá, então, o que que eu penso, vocês estão me ouvindo aí, o que que eu penso, jogar todo o 180, é, perninha de Kiko, e vai que vai, é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da mesma forma que eu gosto de fazer os vídeos para vocês, gostou, curta, compartilha, divulgue para os amigos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, a gente vai bater os 10 mil inscritos e vai ter um sorteio bem irado, bem irado mesmo, e lembrando que amanhã, sábado, vai sair o resultado do sorteio da camiseta da Hurricane, uma camiseta igual a essa que eu estou usando, e é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal.